Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês, aula de língua portuguesa. Sou a professora Dely e em nossa aula vamos compreender a função dos adjetivos. Vocês já se perguntaram o que é adjetivo? Muitas vezes a gente se confunde com advérbio. E adjetivo, olha só, vamos ir até ali para a gente ver o conceito dele. Vamos lá. Nós aprendemos o seguinte, adjetivo é uma palavra que caracteriza o substantivo. Olha só os exemplos aí, vermelho, quente, frio, largo, escuro. Temos vários exemplos aí de palavras que caracterizam o substantivo. Ou seja, para a gente compreender o que é um adjetivo, é uma palavra que caracteriza o substantivo. Eu posso dizer assim, ó, esse apagador é azul. Então a característica dele é azul. Estou dizendo que ele, a cor dele é azul. Também pode denominar ele feio, né? Ele está feio, está velho. Também estou caracterizando esse objeto. Então, adjetivo é uma palavra que caracteriza ou um ser, uma pessoa, ou um objeto, alguma coisa que a gente tenha. Vamos ver alguns exemplos mais aí na telinha. Vamos lá comigo. Como nós vimos, é uma palavra que caracteriza o substantivo. Então, olha o exemplo que a gente tem aí. Adjetivo, ele pode indicar uma qualidade. E o primeiro exemplo, olha só. Marcos, bondoso, ajudou um idoso. Outro exemplo, um homem valente salvou a criança. Qual é o adjetivo presente nessas cidades? Na primeira frase eu tenho, bondoso. Quem é bondoso? Marcos. Então, essa é a característica de Marcos. Marcos é bondoso, tá? Ele ajudou um idoso. Essa é a ação que ele realizou. Só que bondoso é o adjetivo, porque ele está caracterizando a palavra Marcos, no caso aí, que é o substantivo, tá bom? No outro exemplo que nós vimos aí, o homem valente salvou a criança. Qual é o adjetivo? Olha só. Valente. Quem é valente? O homem. O homem é valente. É a característica daquele homem ali, tá bom? Ele fez o que? Salvou a criança. Isso aí é a ação. Então, se eu perguntar o que é o adjetivo, é essa palavra aí, valente. Tá bom? Olha os próximos exemplos aí. Adjetivo também pode indicar um estado. Primeiro exemplo. Luana está alegre. Outro exemplo. Olha só. O atendimento é vagaroso. Tá? Então, qual é o estado aí? Qual é o adjetivo presente aí? Alegre. Não é a palavra está. Luana está. Mas qual é a característica da Luana? Alegre. Luana está alegre. Ele é alegre, né? A próxima frase. Qual é o adjetivo? Já pensaram um pouquinho aí? O que está caracterizando aí? Alguma coisa? Hum, vagaroso. Muito bem. Vagaroso é o adjetivo aí. Que ele está caracterizando o quê? Atendimento, que no caso é o substantivo. Está dizendo que o atendimento é vagaroso. Então, alegre e vagaroso são as palavras aí que são classificadas como adjetivos por caracterizar, né? No caso, a Luana e o atendimento aí. O exemplo dado. Próximo exemplo. Vamos lá. Adjetivo pode indicar um lugar de origem. Olha só o outro exemplo aí. Também a gente tem, ó. O cidadão brasileiro sofre com violência. Tá? Primeira frase, né? E a outra frase, olha. Minha avó nordestina virá me visitar. Então, qual é o adjetivo presente nesses exemplos aí? Já pensaram um pouquinho? O cidadão brasileiro sofre com violência. Minha avó nordestina virá me visitar. Na primeira frase, já pensaram? Quem falou brasileiro, quem pensou aí brasileiro, acertou. O cidadão brasileiro sofre com violência. Por isso, nesse exemplo aí, como a gente está vendo, ele está indicando um lugar de origem. O cidadão é o quê? Brasileiro. Então, a característica daquele cidadão, ele é brasileiro. Tá? No próximo exemplo, minha avó nordestina virá me visitar. Já pensaram qual é o adjetivo presente aí nessa frase? Quem pensou na palavra nordestina, acertou. Minha avó nordestina, ou seja, a avó dela, a característica dela é nordestina. Ela é lá do nordeste, nasceu no nordeste. Então, brasileiro e nordestina são os adjetivos presentes nessas frases que nós estamos vendo aí. Tá bom? Então, adjetivo também pode indicar um lugar de origem, como nós estamos vendo. Tá? Olha só, o que a gente pode aprender também. Essas palavras, elas variam em gênero, que é feminino e masculino, número, singular ou plural, né? Um ou mais de um. E grau, comparativo e superlativo. Olha só os exemplos aí. Garota bonita. Estou falando somente de uma, tá? Garotas bonitas. Não posso falar garotas bonita. Como eu estou falando mais de uma garota, eu tenho que também, o adjetivo, acompanhar essa alteração. Garotas bonitas. Tá? Próximo exemplo. Criança obediente. Crianças obedientes. Tá? Então, é mais de uma e o adjetivo, ele acompanha essa alteração também. Se eu estou falando mais de um, meu adjetivo também acompanha. Tá bom? Essa alteração aí. Então, o gênero dos adjetivos, o que que é? Em relação aos gêneros masculino e feminino, os adjetivos, eles são divididos em dois tipos. A gente pode falar que é adjetivo uniforme, olha só, adjetivo biforme. Uniforme e biforme. É fácil de você diferenciar. Uniforme, vamos lá. Eles apresentam uma forma para os dois gêneros, feminino e masculino. Por exemplo, menino feliz, menina feliz. Então, feliz, que é o adjetivo, tanto serve para menino quanto menina. Tá? Quando é um adjetivo biforme, que é o próximo exemplo que a gente está vendo aí, é a forma, varia conforme o gênero masculino e feminino. Olha o exemplo aí. Homem carinhoso. Mulher carinhosa. Eu não posso falar homem carinhosa, mulher carinhoso. Tá? Então, ele tem essa alteração conforme o gênero, no caso, homem carinhoso, mulher carinhosa. Vocês estão vendo em destaque aí o finalzinho da palavra, o O e o A. Tá? Uniforme, então, é quando apresenta uma forma para os dois. E o biforme, ele tem que variar conforme o gênero masculino e feminino. Olha o exemplo que você viu aí. Menino feliz. Tanto serve para menino quanto menina, criança, não importa. Mas serve para os dois. Tanto feminino quanto masculino. E biforme, não. Ele vai variando conforme masculino e feminino. Tá bom? Olha só o exemplo dessa tirinha aí. Gosto de ver os IPs floridos. Olha a imagem do IP aí no primeiro quadrinho, né? Já no segundo quadrinho, a menina olha para o IP e fala, ó. Talvez eu seja bobo por ligar para isso. E o menino, no último quadrinho, já diz, ó. Talvez bobo seja quem não liga. E eles ficam lá admirando o IP. Se você for analisar essa tirinha, Qual seria o adjetivo que você está observando? Vamos lá. Tem alguns adjetivos... Tem um adjetivo aí... Tem dois, né? Adjetivos presentes aí. Tá? Vamos fazer uma atividade dessa tirinha E falarmos um pouquinho mais dela No próximo... Telinha aí, ó. Tá? Mais tarde e depois a gente vai fazer outras atividades dela. Na tirinha seguinte, fala o seguinte. Lê a tirinha e assinale a alternativa Em que todas as palavras são adjetivos. Então, na primeira etininha fala, ó. No primeiro quadrinho, perdão. Nós já estamos juntos há muito tempo, Gapit. Muito tempo? Ele lá dormindo, pensando, né? Lembra dos bons e velhos tempos? Eu não chamaria assim. E ele lá pensando. Meio sonorento, né? Olhando para ele. Lembra quando um broto de bruxelas Ficou preso no meu umbigo? Esses são estúpidos e velhos tempos. E lá pensando. As alternativas são... Letra A. Gave to tempo, muito, bons e velhos. B. Tempo, juntos, assim, broto, estúpidos. C. Bons, velhos, estúpidos. D. Velhos, tempos e preso. Qual é a alternativa em que todas as palavras são adjetivos? Tá? Vamos lá. Já pensaram um pouquinho? Qual seria que todas as palavras são adjetivos? É a alternativa C. Bons, velhos e estúpidos. Tá? Se a gente for analisar a letra A, a gente tem um substantivo, né? A palavra do personagem Gapit. Tempo. Tá? Muito bons e velhos. Então, tem um substantivo aí no meio. Nem todas são adjetivos aí. Tem um substantivo. A palavra... O nome de alguém aí. Na letra B também, ó. Tem assim. Que é um adverbo. Não tem... Não é todos adjetivos, né? Na letra C, todos são adjetivos. E na letra D, também preso, ó. É um substantivo. Então, por isso que é somente a letra C. Porque bons, velhos e estúpidos são todos adjetivos. Adjetivos. Lembrando, adjetivo é uma palavra que caracteriza algo ou alguém. Tá bom? Algum si. Tudo bem? Então, a nossa atividade fica por aqui. Lembrando, né? Nós paramos por aí. Eu vou fazer outras atividades com vocês aqui, para lembrar um pouco mais sobre adjetivos. Tudo bem? Vamos aqui comigo agora aqui. Fazer essas atividades. Nós vamos fazer uma atividade envolvendo uma tirinha. Lembrando que eu mostrei ela na telinha para vocês. Vamos só lembrar. Olha na telinha comigo essa tirinha que nós vamos explorar agora. Vamos lá. Essa tirinha que nós vamos fazer uma atividade baseada nela, tá? Gosto de ver os IPs floridos. Talvez eu seja bobo por ligar para isso. Talvez seja bobo seja quem não liga, né? Então, olha só. Essa tirinha, ela está aqui comigo. Vamos fazer uma questão baseada nela, tá? Gosto de ver os IPs floridos, como nós vimos, né? Talvez eu seja bobo por ligar para isso. Menino fala, né? E o menino já responde, ó. Talvez bobo seja quem não liga. Então, a pergunta é qual palavra modifica o substantivo IPs? Ou seja, está caracterizando IPs aqui, no caso, ó. O primeiro quadrinho. Qual seria o adjetivo aqui presente que está caracterizando o substantivo IP? Já pensaram um pouquinho qual é? É a palavra? Floridos, ó. Os IPs são floridos. Então, essa é a característica dos IPs aqui, tá? Aí ele pergunta na B, ó. Qual característica a personagem sugere para ela própria? Hum, talvez eu seja boba por ligar para isso. Então, a característica que ela dá a si mesma aqui na fala dela, né? Talvez eu seja boba. Então, ela se caracteriza como boba. Ela própria, ela se denomina dessa forma. Já a letra C, ele fala. Qual é a classe climatical da palavra bobo? É, do mesmo jeito que está aqui no último quadrinho, ó. É um verbo? É um substantivo? É um adjetivo? Ou é um adverbo? Ele é um adjetivo. É uma palavra que está caracterizando, né? No caso, o menino. Então, lembrando, ó. Eu tenho a palavra florido. Eu tenho boba. E eu tenho bobo. São os adjetivos presentes aí nessa tirinha. Tudo bem? Eu fico por aqui. Eu espero que você tenha compreendido. Já aguardo na próxima aula para a gente fazer outras atividades baseadas nesse assunto. Sobre os adjetivos. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Já aguardo na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.